O xarabla profundo de Aretá-la-bará O chanqueu de a vida de Oitá-la-bê E maria-bê, os padrões do que eu queria ir a mim Ai, si chucaroni, ai, si chucaroni, vida a mim E maria-bê, os padrões do que eu queria ir a mim Ai, si chucaroni, ai, si chucaroni, vida a mim Jai Romani E maria-bê, os padrões do que eu queria ir a mim E maria-bê, os padrões do que eu queria ir a mim E maria-bê, os padrões do que eu quero ir a mim A portada de Aretá-la-bará E maria-bê, os padrões do que eu queria ir a mim Pois a Teu na vida, Cí-o em uma amém. Pois a teu na vida, Cí-o em uma amada. Pois a Teu na vida, Cí-o em uma amém. Em uma amém, Falaram os buqueu, Peri, Peri, Peri. Ai, Cí-o em uma amém. Ai, Cí-o em uma amém. Em uma amém, Falaram os buqueu, Peri, Peri. Ai, Cí-o em uma amém. Ai, Cí-o em uma amém. Peri, Peri, Cí-o em uma amém. Ai, Cí-o em uma amém, Ai, Cí-o em uma amém, unnecessary em queckenca amém. Amém. Amém.